A CERVEJA ROLA Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços da moreninha Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços dessa loirinha Vamos molhar a camisa, nem que eu jogo ela fora Enquanto tiver forró, eu não pensei em ir embora Vou ficar a noite inteira, não arredo ver pra fora Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços da moreninha Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços dessa loirinha Por todo lado que vou, tem rodinha de cerveja A latinha tá na mão, a cerveja tá na mesa Bebida não paga conta, é um dia do beleza Mas a cerveja ajuda a dar um chute da tristeza Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços da moreninha Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços dessa loirinha Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços da moreninha Eu quero tomar cerveja, mas tem que ser de latinha Eu quero beber rodando os braços dessa loirinha Eu quero tomar cerveja...